Dando continuidade aos nossos seminários de acústica, o seminário do mês de setembro vai ser dado pela Karen, vai nos contar um pouco sobre o Retisar, que é uma biblioteca que faz a conversão de gravação em arranjos férios para reprodução binaural. Eu acho que ela vai dar mais detalhes sobre isso. Vamos fazer o seminário bem informal, então, se qualquer pessoa quiser fazer pergunta durante a apresentação da Karen, fique à vontade, a gente vai discutindo, tá? Karen, fique à vontade. Bom dia, galera. Vou começar a minha apresentação. Hoje vou falar sobre uma das mais novas pesquisas em audição espacial, principalmente na renderização de sinais veoriculares, que são gravadas de um arranjo esférico de microfones. Então, Essa é a tabela de conteúdos que eu pretendo cobrir hoje. Temos uma breve introdução, trabalhos prévios, fundamento teórico, o enfoque da pesquisa e as conclusões. Vamos lá com a introdução. Os arranjos de microfones esféricos e também uma decomposição do campo sonoro utilizando os harmônicos esféricos, recentemente, nos últimos anos, entraram no foco de interesse, tanto para análise de campos de som, para acústicas de ambiente e também para algumas aplicações de gravação espacial de áudio. O principal objetivo da captura e reprodução desse som espacial tem sido oferecer uma alta qualidade na percepção do ouvinte. Retisar, como foi chamado, é uma implementação em tempo real da representação veoricular desses sinais obtidos de arranjos esféricos de microfones. Essa implementação é feita em Python, nesta pesquisa. Agora vou falar um pouco sobre os trabalhos prévios. Tem quatro referências principais nas quais foi baseada essa pesquisa. A primeira é o IEM Plugin Suite, que se desenvolve numa estação de trabalho de áudio digital e tem alguns plugins relativos a sinais ambisônicos, mas o qual foi de interesse para esta pesquisa foi a renderizar a saúde auricular de 10 sinais ambisônicos e eles utilizaram o método dos mínimos quadrados móveis, o MLS. A segunda referência é Sparta & Compass Audio Plugin Suite, que também se desenvolve numa estação de trabalho de áudio digital, como é mostrado na figura da direita. E tem uma coleção de plugins de áudio espacial que são focados em diferentes aplicações. Eles utilizam a codificação biuricular para a reprodução desses sinais ambisônicos. Aqui é interessante falar que a ordem máxima de transformação para os plugins de Sparta é de sétima ordem, enquanto para os plugins de Compass, a ordem máxima foi de ordem 3. O principal plugin, o qual é de mais interesse, é o plugin Binauralizer, que convolve o áudio de entrada, que utilizaram até 64 canais, com as funções de transferência relacionadas à cabeça, mais interpoladas. Então, eles extraíram as diferenças de tempo interaural para utilizar com cada resposta ao impulso relativo à cabeça. E tem também duas referências, que são baseadas em respostas ao impulso ponderadas, mas de cenários estáticos. Mas a saída pode ser renderizada rastreando a posição da cabeça, utilizando software como o Soundscape Renderer, o SSR, eles chamam. Esse Soundscape Renderer utiliza as respostas ao impulso relativas à cabeça para ângulos que mudam som no plano horizontal. Então, esses são convolvidos em tempo real como sinais de áudio de entrada e isso vai produzir sinais de áudio biauricular na saída. Na figura da esquerda, se mostra a configuração experimental que foi utilizada para o Toolbox e Sofia, que é a terceira referência, e foi utilizada para decomposição para o espaço temporal como objetivo de gerar várias ondas vindo de diferentes direções. Ao arranjo esférico de microfones, foi utilizado o arranjo Earthworks M30. E na figura da direita, é mostrado o processo que segue o Toolbox e Sfap, onde o campo de som capturado pelo arranjo de microfones esféricos foi combinado com as funções de transferência relativas à cabeça utilizando a convolução no domínio dos harmônicos esféricos ou a transformação dos harmônicos esféricos. Então, isso vai produzir... Karen, Karen, só uma pergunta. Eu não entendi qual que é o Toolbox que você mencionou agora. O último Toolbox. Tem dois Toolboxes. Tem o Toolbox Sofia e tem o Toolbox Sfap. Toolbox é utilizando Magilabi e Sfap utilizando Parto. Eu não conheço esse tal. Legal. Foi baseado... Essa pesquisa foi baseada principalmente nesses dois. Então, vamos continuar. Como eu falava, na figura da direita é mostrado o processo do Sfap, que utiliza a transformação dos harmônicos esféricos e produz saídas via auriculares também. Finalmente, como eu falava, é importante conhecer que a Sofia Toolbox foi desenvolvida utilizando Magilabi e o Toolbox e Sfap utilizou Python e o estudo atual é desenvolvido utilizando Python também. É mais baseado em Sofia Toolbox, mas foi comparado com os resultados obtidos do Sfap. É isso. Então, agora vamos continuar. O retiçar decodifica os sinais nas funções de transferência relacionadas com a cabeça, as HR e TFs, mas utilizando os harmônicos esféricos. Então, é preciso conhecer sobre os harmônicos esféricos, sobre funções de transferência relativas à cabeça, sobre as respostas ao impulso relativas à cabeça, também um pouco sobre filtros radiais. E é isso. Então, talvez eu acho que todos vocês têm conhecimento desses fatos teóricos, mas para mim foi muito novo. Então, acho que é preciso também falar sobre eles. Vamos começar com o sistema de coordenadas. É conhecido que as posições numa superfície esférica podem estar denotadas pelos ângulos de acimo de θ, elevação Φ e o raio R. Eles definem o sistema de coordenadas esféricas que é mostrado na figura. Em uma ogição espacial, geralmente a cabeça é considerada como a origem do sistema de coordenadas e tem um vetor direcional que sai desde a origem, desde a cabeça, e vai até a fonte de som e descreve a posição da fonte sonora no espaço. Então, agora que conhecemos o sistema de coordenadas que vai ser utilizado, os harmônicos esféricos são uma série infinita de funções de variáveis angulares, onde α varia entre 0 e 180 graus e β varia entre 0 e 360 graus. α e β têm relação com o sistema de coordenadas esféricas que foi definido e também seguem a relação mostrada, onde α é o ângulo complementar de elevação. Na equação 1, é mostrada a função base y dos harmônicos esféricos, onde n é a ordem e m é o grau da função. n vai desde 0 até infinito e m está limitado pelo valor de n. Temos também aqui esse termo PNM. Esse termo PNM é a função de Legendre associada que depende dos polinômios de Legendre. E esses polinômios são calculados utilizando a expressão mostrada aqui. Agora, na figura são apresentados os harmônicos esféricos até a quarta ordem. É uma representação visual desde o ordem 0 até o ordem 4. E as partes imaginárias da função são mostradas no lado esquerdo e são dependentes do grau m. E no lado direito são mostradas as partes reais da função que também dependem do grau m. As cores aqui indicam o sinal da função. Da cor azul claro os valores positivos e da cor roxa os valores negativos. É preciso também observar que os harmônicos esféricos têm dependência exponencial complexa. Por isso, os gráficos deles mostrando as partes real e imaginárias são muito utilizados. Karen, é ótimo que você falou isso. Então, só para reforçar o que você acabou de dizer, os harmônicos esféricos são funções complexas. Às vezes, para facilitar as contas, usa-se essa representação, em vez de você pensar nas funções complexas, você usa as decomposições em imaginários e reais, porque aí você só tem números reais de fato. Mas, é importante sempre lembrar que ela é uma função complexa. que ela é uma opção. Vou continuar, então. Temos agora a decomposição das ondas planas. Eu não sabia, mas agora já conheço que é possível decompor um conjunto de ondas planas utilizando esponsaltos harmônicos esféricos, porque qualquer campo sonoro pode ser modelada com essas ondas planas que se propagam em todas as direções possíveis. Então, na equação 2, é mostrada a função f, que depende da variável de frequência ômega, pequeno, e da variável da posição ômega grande, que representa a alfa e beta, que são os ângulos dos harmônicos esféricos, mas isso é só para simplificar a anotação quando é preciso, para não colocar todos os termos na equação. Então, f pode ser expressada em função da base y dos harmônicos esféricos e seus coeficientes de expansão PNM, que temos aqui, e que são calculados utilizando a equação 3 e que também dependem da função base dos harmônicos esféricos mais a função conjugada. Vamos continuar. Agora, falando um pouco sobre as funções de transferência relativas à cabeça, as conhecidas HRTFs, eu posso falar que no campo livre, o som irradiado de uma fonte puntual atinge as duas orelhas após interagir com as estruturas anatômicas, como sendo difratado ou refletido pela cabeça, pelo tronco ou pelo pavilhão auricular. As pressões sonoras via auriculares resultantes nos ouvidos do ouvinte contêm informações de localização, como, por exemplo, a diferença de tempo interaural, a diferença de nível interaural, e o sistema auditivo utiliza isso para localizar a fonte sonora. Também é importante falar que esse processo pode ser considerado um processo linear invariante no tempo, um processo LTI. As funções de transferência relacionadas à cabeça ou HRTFs geram um efeito de filtragem, como já falei, que é imposto pelas estruturas anatômicas. As HRTFs para as orelhas esquerda e direita são definidas aqui em função da frequência da posição da fonte de som em termos de distância R, assim, e elevação, onde PL e PR representam as pressões sonoras de valor complexo, mas no domínio da frequência, das orelhas esquerda e direita, por isso o PL e PR, em função também do raio, da elevação, do acimulti e da frequência. Então, por isso eu falava que às vezes eles utilizam a manotação com o ômega pequeno e o ômega grande, mas em algumas equações também é preciso colocar todas as variáveis, como neste caso. agora, aqui, desculpa, aqui temos o termo P0, que representa a pressão sonora de campo, de campo livre, de valor complexo no domínio da frequência, no centro da cabeça, mas com a cabeça ausente. O valor é metido imaginando que não temos aí uma cabeça. E assume essa forma que é mostrada na equação. mas tem uma referência que fala que precisamente não é a pressão de campo livre, mas é utilizada como um valor para equalizar as funções de transferência relacionadas à cabeça. Então, na equação temos alguns termos onde Rho é a densidade do meio, que é o ar, C é a velocidade do som, que zero é a intensidade da fonte sonora, e temos também o termo K, que é definido pelo ômega sobre C e ômega é 2π a frequência. E K representa o número de onda. Aqui também é importante falar que algumas vezes as variáveis podem ser desconsideradas só para simplificar. Por exemplo, a distância R vai ser desconsiderada quando discutimos sobre o campo distante. A elevação é ignorada quando nos limitamos ao plano horizontal e tem também uma variável chamada A que não foi colocada no ecossal, mas que é omitida quando as características individuais da anatomia de cada pessoa não são consideradas. Então, temos também que a diferença entre a orelha esquerda e a direita costuma ser omitida. Tem alguma pergunta talvez até aqui? Só vou fazer um comentário, então, perfeito tudo isso que você falou. A HRTF, em geral, quando a gente está falando da HRTF, a gente está sempre pensando ela em campo distante. E aí, quando a gente essa fórmula que você está mostrando é a fórmula para a fonte pontual, para uma radiação esférica, isso, então, a gente fala que é uma HRTF de campo próximo, para falar que a fonte está próxima. E que vamos utilizar o raio também, só para uma fonte próxima. Se você está levando em conta o raio, aí, então, a gente, em vez de falar só HRTF, fala HRTF Near Field HRTF, o HRTF de campo próximo, para dar essa explicação. E é interessante que a percepção que a gente tem com o HRTF de campo distante, o HRTF padrão, ela é meio blurred, meio espalhada. Agora, quando você usa o campo próximo, quando você coloca uma fonte muito perto da cabeça, a percepção é muito realista, realmente a coisa fica muito mais impressionante, tanto é que você olha todos esses demos que tem de áudio binaural, é sempre com fontes próximas da cabeça, porque faz o efeito ficar muito mais vibrante. Mas isso é uma questão de amigratura. Isso. Também pode ser porque, quando estamos no campo próximo, temos que utilizar todas as variáveis também, vamos utilizar o raio, eu acho que também seria possível utilizar a variável A, das estruturas anatômicas, para, porque acho que muda de pessoa para pessoa. Ah, sim, com certeza. Esse é um outro aspecto, e aí, quando a gente está falando de produção de áudio binaural individualizado, aí é importante a gente levar em conta como que a cabeça de cada pessoa, a geometria individual de cada um, porque isso vai variar. O Pedro quer perguntar alguma coisa? Pedro, deixa eu perguntar, pessoal, qualquer um que quiser participar, perguntar, é só abrir o microfone e a gente vai conversando. Opa, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu estou falando com vocês, obrigado, Karen, pela apresentação que até agora tem sido ótima. Eu só queria perguntar uma coisa que eu achei, é mais uma curiosidade minha, que você mostrou o formato dos harmônicos esféricos, eu só lembrei das aulas de química do ensino médio, dos orbitais que a gente via. Tem alguma relação, alguma forma de explicar essa conexão? se tiver, ele é interessante. Acho que realmente não tem conexão, porque aqui depende do grau e da ordem, mas eu também me lembrei dessa representação visual dos spins de química, mas acho que não tem relação, porque... Tem sim, Karen, tem sim. fada, é exatamente a mesma coisa. Mas é diferente de ordem? Não, é porque... Essa é esse. Então, se você olhar lá os spins, é exatamente, eles vão ter os mesmos desenhos, né? A história é que o ambisonics foi proposto originalmente por um cara que se chamava Gerson, no inglês, que era físico nuclear. E de fim de semana eu brincava de áudio, gostava como um hobby de áudio. Então, ele trabalhava com física nuclear, mexia com essas coisas de spin e tudo mais, e ele teve a ideia de que ele poderia descrever o campo sonoro com uma superfície esférica. Porque o que que significa os spins, né? Aquela representação que a gente tem na química que a gente nunca entende. Eu só fui entender isso depois que eu aprendi, depois que eu comecei a estudar ambisonics, tá? E a minha professora de química não me explicou isso. Aquilo lá é uma distribuição estatística de onde o elétron pode estar. Então, não é que quando a gente tem aquela casca, volta lá, Karen, nas figuras. Aqui, isso. Então, vamos pegar a primeira, a ordem zero. É uma esfera. Isso daqui seria a situação do hidrogênio. Tem só um elétron. onde que o elétron pode estar? Ele pode estar em qualquer lugar. Então, a densidade de probabilidade de você encontrar o elétron, ela é igual em toda a casca esférica. se você passa para um, para uma outra estrutura que tem aí agora já dois elétrons, eles não vão poder ocupar o mesmo espaço. Aí, eles podem, com dois, você pode ocupar o mesmo espaço desde que tenha espins diferentes. Exato, é, isso, isso. Aí, por isso que o zero, o S zero, ele tem até dois elétrons. Aí, depois, sobe para mais, vai para, como que é, Hugo, P6? Você tem mais seis depois, tanto que a tabela periódica, você vai ter oito elementos na segunda linha. Por quê? Porque aí você tem o zero mais as três variáveis da primeira ordem. O que que ela está me falando? Os dois primeiros elétrons estão ali naquela primeira esfera. Os outros seis elétrons, vamos pensar só em três, porque aí sempre tem os dois espins. Eles têm que estar distribuídos, eles podem estar em qualquer lugar, eu não sei onde eles vão estar, mas a probabilidade deles estarem no mesmo lugar, tem que ser zero. Então, essas distribuições precisam ser ortogonais. E é isso que está mostrando, então, são superfícies que são ortogonais entre si. Então, ele pode estar, os outros três elétrons, eles podem estar em qualquer lugar, o primeiro elétron vai estar em qualquer lugar dessa, do primeiro oito, o segundo elétron em qualquer lugar desse segundo oito, e o terceiro elétron em qualquer lugar do terceiro oito, e assim por diante. Então, o que essas cascas estão descrevendo em química é a probabilidade de onde o elétron vai se posicionar. Eu nunca vou ter certeza onde ele está, mas eu sei que ele vai estar por ali. E aí, a questão é que não é uma coincidência, qualquer coisa que tenha simetria esférica e que você separar em espaços ortonormais, você vai ter essas funções separando todo o espaço nesses auto-vetores, vamos dizer, Sim, são bases do espaço de Hilbert, que é quando você tem uma casca esférica fechada. Então, qualquer coisa que esteja num espaço tridimensional e que tenha simetria esférica vai seguir essas figuras. pode ser decomposta nessas figuras. Isso. Exato. Então, assim, é uma digressão bem louca, mas o ambisônico saiu disso. Eu achei que não tinha relação porque eu lembrava um pouco dessa escadinha no química que vai para o nível P, depois para o nível F, depois volta para o nível P, depois o D, volta para o F. por isso eu achei que não tinha relação. É porque eu acho que aí o Hugo que me corrija, mas é porque quando você começa a aumentar você vai tendo vários níveis zeros, não é? Você tem níveis de energia. Aumentando os raios, não é? Você vai aumentando os raios e vai tendo as decomposições em raios maiores. Não são exatamente raios, mas você tem níveis de energia e os níveis de energia eles não crescem na mesma ordem que está aí. conforme aumenta a ocupação em um certo nível nessas linhas que estão sendo mostradas aí, aumenta o estado de energia, então o próximo estado de energia não vai estar no mesmo nível. Ele vai estar no nível seguinte mesmo não tendo ocupado completamente o nível anterior. Para ele conseguir girar, vamos imaginar que o elétron está fazendo um caminho nessa superfície que está mostrada aqui. Ele precisa de maior velocidade para conseguir fazer essas curvas. Por isso que ele tem mais energia. Por isso que... O que é uma analogia que não funciona muito bem visto que elétrons não movem. Ah, então, eu sei. É isso que eu ia falar. Eu ia até completar isso, mas os físicos quânticos iam me dar uma cacetada agora. É uma forma de pensar. você pensar em uma física uma mecânica clássica, você está para você seguir essa superfície e conseguir se mover nela com a mesma velocidade que o outro, você precisa de mais energia. Não mesmo velocidade, mesmo tempo. Bom, muito obrigada, Pedro. A explicação foi muito interessante. Vamos, então, voltar ao áudio. Mas essa é uma relação sempre meio nebulosa, assim, do ambissônico com a física quântica. Muito interessante. Então, vamos continuar agora. Vou falar um pouco sobre a situação onde as funções de transferência relativas à cabeça são decompostas no domínio ou nos harmônicos esféricos utilizando a transformação dos harmônicos esféricos. Essas HRTFs podem ser expressadas em função deles seguindo a equação mostrada, onde o termo HNM representa os coeficientes de expansão para as HRTFs. Essas equações vão ser utilizadas depois, por isso as definir. são muito importantes. Agora, as respostas ao impulso relativas à cabeça. Elas, para uma direção específica, são as respostas a uma onda plana daquela direção. A contraparte das respostas ao impulso relativas à cabeça, as HRR, no domínio da frequência, a contraparte são as funções de transferência relacionadas à cabeça, as HRTFs, e as duas, as HRTFs e as HRRs, estão relacionadas pela transformada de Fourier, como se mostra na equação. As HRRs também são funções que dependem de várias variáveis, e seus valores mudam, como a posição, como o tempo, as dimensões e as estruturas anatômicas, como já falamos, dependendo da situação. Agora vou falar um pouco sobre os filtros radiais que são utilizados nesta pesquisa. Eles são usados para remover a dependência que temos coeficientes de expansão em relação à superfície de expansão, à esfera. Além disso, os filtros radiais consideram também a equalização do sinal e a compensação de perdas de amplitude. Temos três configurações principais. Para cada uma, é definido um filtro radial diferente. Primeiro, temos que para uma esfera aberta, com microfones omnidirecionais, o filtro radial segue a equação mostrada, onde o termo JN representa a função esférica de Bessel e RO representa o raio de esfera. Na figura da direita, é mostrado só para ilustrar, para visualizar, porque eu realmente não imaginava como ficava uma esfera aberta com os microfones, então pesquisei um pouco, mas é só para ilustrar. Temos agora também a configuração para uma esfera aberta, utilizando microfones posicionados de maneira cardioide e seguindo a equação mostrada e também depende da função esférica de Bessel, o termo JN. E na direita, uma figura só para ilustrar. E finalmente, temos a configuração para uma esfera rígida com microfones omnidirecionais como o arranjo de microfones do lab e seguir a equação mostrada. Agora, a equação depende da função esférica de Bessel e também da função esférica de Hankel de segundo grau. Aqui temos agora um exemplo dos filtros radiais que foram produzidos pelo toolbox oxisofia, uma das referências. Isso inclui amplificação limitada e também tem uma compensação de perda de potência de campo livre. E na figura são mostradas as magnitudes dos filtros até a quarta ordem desde ordem zero como uma amplificação máxima de 30 dB. Esses filtros foram desenhados para uma configuração de esfera rígida. Novamente como a esfera rígida que temos no lado. Agora vou falar um pouco sobre as possíveis expansões dos harmônicos esféricos. Uma vez que os harmônicos esféricos são um conjunto completo de soluções de onda numa esfera, se fala que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear dos harmônicos esféricos. Então os sinais que surgem no ouvido do ouvinte podem também ser calculados ponderando as HRTFs utilizando os coeficientes da onda plana para essa direção específica correspondente. E depois disso vamos integrar em todas as direções possíveis no domínio esférico para ter um áudio envolvente. Poderíamos falar. Agora temos uma equação um pouco chatas, mas vou falar sobre elas. agora temos o termo D que contém os coeficientes dos componentes da onda plana da função F. Aqui o termo DN pequeno representa o correspondente filtro radial que vai ser implementado dependendo da configuração nessa pesquisa. Para conseguir a expansão de D nos harmônicos esféricos utilizamos a equação 7 onde vamos substituir o termo conjugado da equação 6. agora só me lembra o que que é o F que eu me perdi o F é a função que nós estamos tentando modelar ou expressar nos harmônicos esféricos poderia ser o sinal de entrada por exemplo perfeito perfeito não estou utilizando F para freqüência neste caso estou utilizando ômega pequeno agora continuando com isso vamos substituir e vamos obter essa grande equação que vai ser reduzida primeiro é aplicada a propriedade do complexo conjugado dos harmônicos esféricos e vai surgir esse termo AM que depende da convenção complexa de esfera podendo ser uma convenção simétrica ou assimétrica e disso vai depender se o termo AM é 1 ou menos 1 elevado a m agora no seguinte passo aplicamos as propriedades de ortogonalidade e de integridade dos harmônicos esféricos para simplificar e obter a equação 8 que também vai ser muito importante daqui a pouco agora utilizando a expansão da decomposição das ondas planas e também a expansão dos harmônicos esféricos para as funções de transferência relativas à cabeça vamos obter a equação 9 ou substituir a equação das HRTFs a equação 4 que foi definida antes utilizando os harmônicos esféricos e a equação 8 que foi a equação anterior e vamos aplicar também algumas propriedades principalmente a propriedade da ortogonalidade e vamos obter a equação 10 mostrada aqui agora o termo mais importante nesta pesquisa é que é possível calcular os sinais via auriculares para um campo de som rotado considerando um conjunto rotado também de coeficientes das HRTFs nesta pesquisa a equação foi limitada só no plano horizontal então se reduz a uma multiplicação de exponenciais complexos os termos envolvidos aqui na equação 11 são o termo AM que já falei que depende da compensação complexa da esfera o termo DN que vai ser o filtro radial que depende da configuração da esfera vamos ter também o termo HNM que são os coeficientes dos harmônicos esféricos das HRTFs esses três termos juntos são chamados como uma variável só a variável BNM só para simplificar porque eles vão ser calculados offline e temos o termo PNM que são os coeficientes do campo sonoro que chegou na superfície do arranjo esférico de microfones e finalmente temos o novo término o termo exponencial que representa o assim muito instantâneo da posição da cabeça de quem escuta é importante também lembrar que o termo PNM que depende da onda plana que incide pode ser obtido utilizando também uma aproximação numérica porque aqui PNM idealmente é obtido utilizando uma integral mas como eu falava como Felipe na vida real não é uma integral é uma somatória porque só tem alguns pontos que são tipo amostrados então vai ser só uma somatória agora vou falar um pouco sobre o processamento do sinal como foi processado nesta pesquisa a equação anterior que foi mostrada termina sendo uma multiplicação de três quantidades que dependem da frequência e que podem ser também interpretadas como uma sequência de duas convoluções rápidas a quantidade BNM que agrupa os três termos pode ser calculada online Bruno me desculpa um minuto acho que minha mãe precisa algo só um segundo desculpa gente a nova normalidade traz alguns problemas tudo bem Karen aproveitando que você parou a tua câmera está travada não sei se você quiser desligar a câmera para mim está normal só para mim então bom continuamos então é do meu lado por alguma razão travou a câmera mas vamos continuar outro efeito da normalidade vamos continuar então eu estava falando que o termo B engloba essas três quantidades A D e HNM e elas podem ser calculadas offline pois nenhuma das quantidades muda durante a execução mas o termo PNM vai fazer convoluções rápidas como o termo BNM e também como o termo exponencial e elas precisam ser executadas em tempo real porque vai mudar em tempo real então é utilizado o método de overlap e save para obter esses valores utilizando também livrarias já feitas de parto vamos continuar o fluxo do sinal é representado na figura e mostra em cinza as quantidades que podem ser computadas no começo offline e as quantidades que são calculadas em tempo real estão fora do quadrinho cinza aqui FT representa transformada de Fourier SHT a transformada dos harmônicos esféricos conseguir os coeficientes de expansão dos harmônicos esféricos e FT a transformada de Fourier inversa para obter no final a sinal de auricular Kari a equação 11 aqui seria a transformada inversa do domínio esférico né a transformada sim porque você faz você pega o sinal no tempo passa para a frequência e aí pega e transforma para o domínio esférico faz o processamento no domínio da frequência e no domínio esférico e depois você tem que voltar ao domínio do tempo então essa equação 11 ela já faz a multiplicação e faz o retorno né para o domínio do microfone sim para poder fazer a reprodução por isso eu falei que é a equação mais importante nesta pesquisa é isso sobre o sobre o fundamento teórico agora eu vou falar um pouco mais sobre os frameworks que foram utilizados porque conhecemos que já tem muitas livrarias que estão feitas então eles aproveitaram isso e utilizaram algumas temos aqui o framework Jack Audio Connection Kit que permite a conexão direta de hardware como o Agent Mike que eles utilizaram e os sinais são acessados diretamente através do Jack e o Agent Mike aparece como um dispositivo de áudio padrão eles também utilizaram a livraria Jack Client Python para acessar o Jack foi utilizada também uma interface de multiprocessamento de Python principalmente para para poder fazer passos independentes e para que o processamento não fique não fique num gargalo para evitar os gargalos temos também o framework NAMP que é um pacote para a computação numérica ele facilita as operações entre matrizes nidimensionais ou muito grandes os arranjos vai ser organizados utilizando C para ter acesso eficiente às iterações foi também utilizado o Python environment utilizando Anaconda ele tem pacotes já pré-compilados e tem também ligações com Intel e Mikaeli que é uma biblioteca matemática que acelera as rotinas de processamento e também vai aumentar o desempenho do aplicativo e além disso vai reduzir o tempo de desenvolvimento então foi muito bom que eles decidiram utilizar esse Anaconda foi para a implementação da transformada discreta de Fourier é utilizada a FFT unidimensional de entradas reais e foi utilizada a livraria de Python da FFT porque tem um bom desenvolvimento em tempo real eles fizeram experimentos e deu bem Retisar também utiliza o conceito de Quisdom para reutilizar as FFTs que já foram calculadas para fazer tipo um sistema paralelizado Karen eu não entendi uma coisa você falou que a transformada é toda real porque a gente está tratando de um sistema o sinal de entrada é real a saída é complexa a saída é complexa sim mas ok eu comi Paula tá bom vamos continuar então e também tem outros dois frameworks foi utilizada a implementação de Python offline para calcular esses três valores do quadrinho cinza e ele ajudou com a funcionalidade para as respostas ao impulso relativas à cabeça e também para os rastreadores da posição da cabeça atualmente são suportados esses rastreadores que estão mostrados na figura na esquerda é mostrado o polemos patriot e na direita o rhs e os dois utilizam a libraria pyserial para a sua conexão e foi também quem suporta isso é o é o retizar né não o pacote do Python ah tá eu não sei estou perguntando não não para conectar o polemos e o rhsor eles utilizaram a livraria pyserial para conectar com todo o sistema não porque a gente tem um outro o o o dispositivo que a gente tem para fazer o rastreio é aquele BNO 080 né então eu teria que verificar se se vai dar também bem com a livraria de Python aí isso é algo que só para já deixar notado a gente tem que verificar sim tá bem e também foi implementada uma interface OSC para poder controlar o som de maneira remota por exemplo eles fizeram testes da quantidade do ruído então eles queriam experimentar com isso desde uma interface de fora isso foi testado só para numa Mac no sistema iOS não foi testado nem utilizando Windows nem outro sistema operativo agora vou falar também sobre os modos de execução que tem o programa retizar pode ser utilizado em três diferentes modos temos primeiro a renderização em tempo real do arranjo de sinais dos microfones eles utilizaram o agent mic então tem uma gravação em tempo real e trabalham com a renderização mas esse é um processo muito pesado poderíamos falar temos também a renderização dos sinais que vai ser gravada que foram gravadas do arranjo esférico de microfones e vai ser recuperadas de um meio de armazenamento então retizar fornece a reprodução dos arquivos dos arquivos multicanais porque aqui estão trabalhando com 110 canais então mas também propõem que alternativamente tem um software chamado EcaSound que pode ser utilizado para a gravação e reprodução e ele também encaminha vários canais no mesmo tempo E temos a terceira forma que é a renderização dos arranjos baseados em respostas ao impulso neste caso que é talvez o caso mais complicado um canal vai ser transmitido de uma mídia de armazenamento e vai conter áudio arbitrário esse sinal é convoluído em tempo real como um trem de impulsos e depois vai entrar ao renderizador essa convolução vai ser particionada para que não tenha limitações rígidas sobre os comprimentos do trem de impulso esse processo foi denominado pré-renderização porque é um processo antes do todo o processo da renderização viauricular que compreende o retizar e é interessante também para a pesquisa que eles tentaram emular sinais de microfones que foram transmitidos por meio de conjuntos de trens de impulsos que foram medidos sequencialmente eles fizeram muitos testes muitos experimentos mas por isso eu acho que é o modo de execução mais difícil porque não utiliza as respostas ao impulso que já foram feitas em outras referências e ele está testando-as eu ainda não entendi o que é o trem de impulso em inglês eles chamam impuls train mesmo é isso? o trem de impulso é a função delta sim espalhada espalhada mas o eu conheço o trem de impulso mas esse uso dela é que eu não estou entendendo como que é uma série de impulsos no tempo que vai chegando para ele ir tentando as respostas a um impulso relativas à cabeça isso é o que eu entendi não sei se é errado eu estou tentando entender qual seria o uso prático disso eu acho que foi porque eles também falaram sobre uma referência onde já tem um cenário e eles tem uma base de dados sobre as respostas ao impulso que foram gravadas em cenários acústicos muito profissionais então eles também tentaram fazer um modo de execução onde eles tentam modelar essas respostas ao impulso relativas à cabeça ah tá então eles estão isso daí seria então para incluir reverberação no uma reverberação espacializada eu acho na sala onde eles estão fazendo o experimento agora acho que sim tá 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 ok tá eu chamaria isso de sei lá é que aí você está pensando no trem de impulso como a resposta da sala vindo como um trem de impulsos tudo bem mas eu chamaria isso aí de uma etapa de reverberação para ficar mais claro o que eles estão querendo fazer pode ser mas eles chamaram de pré-renderização tá temos que verificar se é isso mesmo mas tá sim vamos continuar agora vou falar um pouco sobre a validação instrumental que eles fizeram o objetivo foi comprovar os resultados obtidos dos algoritmos de retisar e eles mediram as respostas ao impulso do retisar para diferentes orientações do acimo tida cabeça e depois eles calcularam o RMS da diferença como resultado obtido da saída do Svap que eu falava que eles compararam com o Svap porque ele foi validado já em estudos psicoacústicos anteriores e o Svap deu bons resultados então eles conseguiram comparar com começa a pesquisa as duas implementações trabalham no mesmo cenário que foi esse cenário mostrado aí o nome que é um pouco estranho o que significa é que foi utilizado o quarto de controle 1 como um arranjo de microfones do tipo vario de 110 pontos de gravação e foi utilizada a configuração de esfera rígida como é mostrado na figura no lado direito então esse cenário foi utilizado para para etapas de experimentação agora para ter resultados mais estáveis e que podem ser comparados em relação às diferentes condições do ambiente os comprimentos dessas respostas ao impulso foram normalizados e foram truncados quando eles decaíam para menos de 100 dBs dBs de escala completa eles falam de dBFS então quando eles decaíam eles normalizaram e truncavam posteriormente o alinhamento de tempo e de nível foi realizado para as duas orelhas simultaneamente para levar em conta as influências que não estavam relacionadas com o procedimento de gravação eles não queriam ter nenhuma interferência na tabela são mostradas as diferenças RMS para algumas combinações do comprimento L e também para as rotações do acimulti da cabeça os diferentes ângulos e também para as duas orelhas na tabela se mostra a linha para a orelha esquerda e para a orelha direita os resultados também mostram que tem variações no range de menos 75 dBs até menos 109 dBs e na figura da direita se mostra a diferença das respostas ao impulso mais comparados no domínio do tempo para o RMS mais alto então vamos trabalhar com o RMS de menos 75 dBs na esquerda se mostra para uma escala logarítmica para tudo o sinal e vemos que a maior diferença temos num valor cerca de menos 43 dBs então seria menos de um centésimo do sinal que é pouco e essa é a maior diferença que obteve e as diferenças RMS e também mais especial visual das respostas ao impulso na figura 2 da direita sugerem que os sinais se correspondem bem não sei se dá para ver mas tem uma linha sólida que é a saída do retizar e tem uma pequena linha ponteada que é a saída do swap e vemos que se correspondem muito bem por isso não dá nem para para fazer uma boa especial visual e também eles tentaram com uma escuta informal que também confirmou que as diferenças não são audíveis entre as duas saídas vinaurais dos dois toolboxes eles também concluíram que essas pequenas diferenças ocorreram porque os filtros radiais foram calculados para comprimentos diferentes nas duas implementações então o comprimento dos filtros radiais foi limitado ao comprimento do bloco no retizar mas não foi limitado no swap então essas pequenas diferenças eles concluíram que foi por isso pelos filtros radiais que foram diferentes temos agora o foco da pesquisa atual que foi eles estão tentando investigar o efeito do ruído próprio do microfone nos sinais do ouvido esse é um cenário que não pode ser coberto por implementações offline eles deveriam modelar o ruído o tempo todo então esse é o foco da pesquisa no futuro eles implementaram um módulo que gera continuamente ruído não correlacionado que vai ser adicionado aos sinais de saída do estágio de pre-renderização esse experimento do ruído só vai ser utilizado no modo de execução que tem uma etapa de pre-renderização e como eu também já falei um pouco essa interface OSC vai permitir alterar o nível de ruído durante esse ecusal para que eles possam fazer experimentos comparativos da escuta alguma alguma pergunta talvez até aqui para quem não conhece o OSC é uma é como se fosse um midi é um formato de comunicação digital para para a música open sound não sei o que é o C control open sound control é é um código livre equivalente ao isso porque eu acho que seria difícil parar toda a experimentação entrar na sala configurar um nível de ruído diferente então eles conseguiram fazer isso remotamente sem interferir no experimento e temos finalmente então as conclusões eles comprovaram que utilizar Python é viável para essas aplicações de processamento de áudio em tempo real falaram também sobre o limite da ordem que foi utilizada agora nesta pesquisa o limite é a oitava ordem das respostas ao impulso e utilizando a pré-renderização e isso foi testado num computador padrão então vamos limitar a oitava ordem o processo de pré-renderização e foi utilizado bem num computador padrão esse processo também contém uma geração de ruído aditivo e também as duas convoluções rápidas para os termos da equação 11 e isso vai ser feito para cada 1 210 canais que vai ser utilizado então é muito processamento mas eles acham que como um computador padrão dá bem além disso o processo precisa de um bloco de comprimento de 4096 para o cenário onde as caídas e os cortes não são tolerados mas eles utilizaram o edinmike em tempo real e aí a renderização pode ser feita em blocos de comprimento de 512 que é uma redução muito grande resultando isso no menor rastreamento da cabeça e vai ter também uma maior latência no processo geral temos a seguinte conclusão que eles conseguiram entender que esse é um importante estudo futuro porque eles querem ter mais flexibilidade em relação às interfaces de rastreamento da cabeça suportadas eles também querem satisfazer o padrão SOFA que é o Spatially Oriented Format for Acoustics então eles querem satisfazer esse formato tendo todos os termos aí certinhos para satisfazer isso e finalmente o outro problema que eles acharam foi que no momento de mudar de aplicação ocorria o efeito de dropout que produz uma perda momentânea de som mas isso só foi testado também no sistema operativo IOS então tem umas pequenas quedas do som quando muda de aplicação então essa é outro dos trabalhos futuros que eles propõem é isso pessoal talvez tenha alguma outra pergunta Oi gente oi Karen tudo bem Oi Felipe eu só tenho uma dúvida quanto a aos modos de execução que o Bruno estava explicando um pouquinho lá você pode voltar lá posso sim isso Lala acho que é o seguinte esse é o terceiro a presenterização então eu acho eu dei aqui uma lida no artigo do retizar eu acho que eles estão usando aquele modo de execução ele fala aqui que isso pode ser usado para emular aqueles sinais dos dos microfones do array dos microfones então na verdade que a entrada nesse modo de execução fica no seguinte slide então o que ele faz ele vai pegar o sinal que é um sinal normal só um canal e depois ele vai transformar como se fosse se fosse emitido pelo array de microfones então eu acho isso muito interessante para a sua pesquisa porque isso quer dizer que a gente não necessariamente vai ter que trabalhar diretamente com o array de microfones a gente pode usar aquela emulação também para validar ou testar alguma coisa na sua pesquisa Entendi Felipe Felipe então o que você só confirmando a ideia aí é que você pode sintetizar o arranjo no fim das contas você não precisa fazer a gravação com o arranjo você posiciona a fonte numa certa direção e ele vai te dar qual que seria o sinal teórico que chegaria nos microfones do arranjo caso esse arranjo estivesse ali presente então mais ou menos o que eu entendi foi isso porque ele ele fala aqueles modos de execução quando eu falei com a Karen do projeto por exemplo eu falei para ela se ela tinha algum sinal do microfone array então para poder para trabalhar no trabalho dela então aqui é interessante que eles ele tem apenas a resposta ao impulso do do arranjo e a gente pode emular aquele aquele aqueles sinais de vários canais né então eu achei interessante essa parte porque vai vai dar para trabalhar sem o hardware né diretamente a gente pode fazer alguma coisa com aquela emulação eu entendi agora são duas situações distintas uma você tem o sinal saindo direto do arranjo do hardware chegando e o outro é você tem só as respostas ao impulso e você posiciona a fonte numa dada posição e depois faz a conversão então por isso ele fala lá no artigo que é para fazer pesquisa mesmo é porque na prática você nunca faria isso né você faria a HRTF direto daquela direção mas é interessante para pesquisa eu acho que dar uma olhada nesse modo de execução tá entendi obrigado Felipe Karim vamos lá na bom não sei se alguém quer fazer outra pergunta eu queria conversar sobre as conclusões vamos lá vamos lá nas conclusões quando ele fala que o Python é uma é viável você sabe se ele usou alguma biblioteca se usou o Python só para chamar alguma biblioteca externa de processamento porque eu lembro que você comentou que a FFT era feita com o FFTW né que é uma biblioteca externa então o Python tá chamando uma DLL que faz esse DLL no Windows né no Linux não sei como funciona mas tem alguma coisa equivalente então ele chama um programa que foi escrito em C provavelmente que é mais rápido mais especializado e depois volta e processa no Python será que você sabe se tem mais coisas que foram feitas assim chamando bibliotecas específicas ou o restante foi tudo escrito dentro do framework do Python o que o autor fala é que ele se baseou principalmente no Sofiat Box que foi desenvolvido no MATLAB então as funções que tem no MATLAB não são as mesmas para o Python então o que ele disse é que foi adaptando as funções que algumas tem no MATLAB e não tem Python ele adaptou e depois falou como você disse tem algumas funções em linguagem C que foram utilizadas mas ele colocou todos os frameworks que foram utilizados então ainda não tenho a oportunidade de dar uma olhada linha por linha no código mas acho que se ele não colocou nos frameworks que utilizou outras liberias de C ele não não utilizou porque foi adaptando o processo que foi desenvolvido no MATLAB se ele fez uma adaptação eu imagino que ele tenha usado muito NumPy correto? Muito igual Ah não entendi NumPy a biblioteca numérica a biblioteca numérica sim o NumPy ele é quase todo escrito o engine propriamente de NumPy é quase todo escrito em Fortran que é bastante eficiente só que ele não usa as instruções single instruction multipodera que é SS4 ponto o que quer que seja então é bastante eficiente mas não está no limite de eficiência especialmente para uma quantidade muito grande de dados O que que qual que seria o limite de eficiência o que que teria que fazer para chegar nesse fazer tudo em Fortran? Não Fortran na verdade seria uma até onde eu saiba uma escolha não muito adequada geralmente para usar assim quer dizer eu não sei os limites do Fortran atualmente eu sei que muita coisa que usa as instruções SSE dos processadores atuais se eu não me engano a maior parte é escrita em si que eu saiba mas mais eficiente ainda é se você usar bibliotecas que usam DPU e aí quer dizer vai depender porque vai depender da quantidade de dados que você está trabalhando da latência que você está esperando mas por exemplo o PyTorch ele faz maior parte das coisas que o NumPy faz atualmente especialmente se for função base se for só a parte aritmética o PyTorch ele é bem mais eficiente que o NumPy e é praticamente a mesma coisa e você pode escolher tanto usar CPU quanto DPU era isso que eu ia perguntar você pode escolher mas ele faz se ele consegue por exemplo escolher automaticamente o que vai ser mais eficiente ou você tem que pôr um flag lá agora CPU agora GPU até onde eu usei é você que escolhe tanto que você tem que passar as coisas de uma memória para outra então cada cada tensor de dados que você for trabalhar você tem que passar explicitamente ou definir o tipo de tensor de dados que você vai utilizar e aí ele já faz a conversão para uma memória ou para outra o grande problema aqui é como você tem uma coisa dinâmica você está o tempo inteiro a cabeça está girando está mudando o teu eu acho que se você precisa de latência baixa é mais eficiente você usar em CPU mas daí uma biblioteca que passa o uso das instruções de SSI que até onde eu saiba o Nupai não está nesse limite de eficiência ainda tá bom fica aí para o futuro para dar uma olhada cara obrigado e aí bom ele fala da limitação de ordem 8 para a gente não vai ser um problema porque a gente está a gente está trabalhando com arranjo de 64 então a gente está limitado a ordem 7 nós estamos bem no lab trabalhando só com 64 canais por enquanto é o que a gente tem disponível isso eu não conhecia o microfone que a gente tem tem 64 canais por enquanto a gente está restrito a isso óbvio como o Felipe estava falando dá para fazer teste com arranjos virtuais que foi provavelmente que eles fizeram porque aquele aquele microfone que você mostrou que vai girando ele é uma com aquilo lá só dá para você fazer situação virtual você gera você simula um arranjo que ele vai medindo a função sozinho individualmente vai mudando sim mas beleza assim acho que é interessante que mostra que esse caminho já essa estrutura já existe já tem coisa acontecendo a gente pode começar a trabalhar em cima disso se desenvolver nossa nossa própria solução tem várias etapas aí né precisa conseguir ler as informações do rastreador conseguir ler o sinal dos microfones mas como o próprio Felipe disse talvez primeiro trabalhar com uma rádio virtual verificar que está tudo funcionando e depois passar para o próximo caso isso eu achei muito interessante mas realmente foi um pouco difícil para mim porque foi o primeiro acercamento ao projeto realmente então foram muitas coisas que eu tinha que aprender coisas novas mas acho que entendi estamos todo mundo estamos todo mundo tateando aí esse monte de informação nova aí audioespacial hoje em dia está fortemente baseado em HRTFs e harmônicos esféricos então você está assim na crista da onda agora você já sabe o principal e é isso vai vira meio que uma um domínio comum aqui do grupo porque todo mundo de uma forma ou de outra está mexendo com pelo menos uma parte disso tem isso como interface entre todos nós aqui é